Fala galera, beleza? Então, começando aqui mais uma parte do nosso detonado, estamos aí de volta na sal. Bem, me adocione, eu... Tá mal, hein, mano? Tá mal, hein? Que grande bosta, estás me ouvindo? É uma bosta grande e fedida. Beleza. É só uma armadilha para nos amaciar antes de atacar em Nassau. À vez de ver, marquês o que digo. Não é uma artimanha, Vane. Eu ouvi direto da boca daquele capitão encebado das bermudas. Há um perdão disponível para qualquer pirata que o desejar. A artimanha ou não, podemos assumir que os ingleses voltarão a Nassau. Armados, sem dúvida. Precisamos de um plano. Nos acompanhe, Kenway. Temos problemas a caminho. Ei, Lerê. Vamos lá, qual que é a treta aí, irmão? O que que tá rolando aí? Papel esse de perdão aí. Na ausência de qualquer ideia lúcida, melhor não nos expor. Olha o tamanho desses ratos aqui, velho. Caraca, só rato gordo aqui, mano. Preservar a plumagem real é irrelevante para mim, Ben. Não será quando ele mandar seu soldado... 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 Olhe em volta, amigo. Vale a pena morrer por esse monturo? Sim! Tá meio mal cuidado, né? Todo mundo aí morrendo em pé, velho. Cheio de ratos. É uma terra livre para homens livres, não lembras? Pode ser até repugnante de olhar. Mas é ainda algo... Ih, não concordo contigo não, hein, mano. Tenho certeza. Sempre que olho para os filhos... Pô, tá lixão aqui na sala, hein, velho. Tudo que vejo é doença... Ósseo, estupidez... Nenhum traço de diferença entre aqui e Londres, hein? Tete tem razão. Tendo uma visão mais geral, não estamos indo tão mal por aí. Temos sol, rum e prazeres até onde a vida alcança. E ratos? Muitos, muitos ratos. Nassau pode parecer razoável à distância, mas em seu coração há uma doença que não consigo digerir. Doenças são curáveis, Ben. Só é preciso do remédio certo. Mas um cadáver não pode ser reanimado. Não posso acreditar em toda a merda que estou ouvindo sair da tua boca. Por que não aceito o perdão agora e te livras logo disso? Acalmai-vos, os dois. Podemos satisfazer as duas coisas se trabalharmos juntos. Encontrar remédios para melhorar nossa situação aqui, mas de forma a não chamar a atenção dos britânicos. Se fosse apostar, eu diria que o médico mais próximo está bem acomodado em Havana. E não pretendo pôr os pés por lá. A frota espanhola que naufragou há dois anos devia ter alguns remédios. Todos fechados em frascos de vidro. Precisaria de um sino de mergulho para chegar a uma coisa que não pode dar. Hum, beleza. Então, pelo visto, a gente vai liberar aí as missões de mergulho. Beleza. Deixa eu só dar um pulo aqui na capitania dos portos. Lembra-te, Tati. Deixe os teus canhões fora disso. Para pegar esse sino aí. Ainda precisa ficar seguindo? Acho que não, né? Beleza. Então tá. Vamos lá. Vamos lá. Comprar. Melhores do gralho. Tem aqui o sino de mergulho. Cinco mil reais. É, por enquanto é... Deixa eu só pegar aqui munição. Eu tô com a munição baixa aqui. Não sei o que ele tá esperando a gente, né? É mais fácil chegar lá com a munição cheia mesmo. Vai aparecer no mapa aqui agora. Todos os naufrágios, né? E cavernas aí pra gente dar uma bisuiada. Não são muitas, né? Se não me engano, são sete ali, né? Beleza. Agora vamos voltar lá pro gralho. Pegar aqui o barquinho. Ah, não precisa ir nadando, né? Não perder um tempo aí nadando. Beleza. Vamos arpar para o mar. E onde é que fica aí o local que a gente deve ir? Tem dois navios aqui do lado já, né? Deixa eu ver... Onde que é o local? É muito longe. Aqui embaixo, né? Procurando por remédios. Ah, dá pra eu me... Me teleportar... Pô, muda aqui, velho. Cadê? Beleza. Dá pra usar a viagem rápida aqui pro forte em Dry Tortuga, né? E ir pra lá é muito mais fácil que seguir esse mar inteiro aí até lá. Agora sim. Agora vamos marcar ali o local. E aí sim, tudo fica mais fácil. Foi o que eu acabei de falar, jacaré. Pô. Vamos pegar esse mano aqui. Beleza. Agora vamos virar aqui. 2.130, né? Metros por aí. Porque a gente tá dando a volta aqui, né? Então tá crescendo aqui o... Tá aumentando o número, né? Mas por volta de 2.000 metros aí. Uma distância considerável. Vamos fazer aquele esqueminha de sempre, né? Vamos dar uma acelerada aqui. Quando a gente vai chegar no próximo, a gente... A gente volta aí o nosso detonado certinho. Beleza, estamos aí a pouco mais de 300 metros aí do Vingança da Rainha Ana. É o galeão do Barba Negra. Beleza, vamos lá. Iniciar a missão. Perdi a conta no Barba Negra. Vamos parar aqui. Pelos diabos, Tete. É um baleeiro formidável. 32 canhões, não é? Perdi a conta no Barba Negra. Estás em outro nível agora. Então, Desse sorte com os remédios aqui? Nada nesta parte, infelizmente Mas há alguns destroços mais além Que não foram explorados por nada Além de caranguejos e corais Eu olharei Edward? Qual que é, Boné? Virou pirata agora, mano? Olá, Boné Que surpresa ver-te por aqui Conheci o Sr. Tete há um mês e ele me ofereceu Um lugar sob sua bandeira Digamos assim Diz que tenho que tirar o feno do cabelo Se quero ser um verdadeiro pirata Ora, boa sorte para ti, então Os piores já se tornaram melhores Sob o comando do Barba Negra É, vai lá, gordinho Na verdade, eu acho que você não vai muito longe Como um pirata, não, mas De boa Beleza, aqui explicando sobre os naufrágios, né Vamos lá, então Vamos lá para aquela localização ali na frente Quanto mais vela puder, diz Agora sim que a gente encontrar um local de naufrágio no mapa, né A gente vai poder explorá-lo Beleza, então Nosso objetivo é encontrar remédio aqui embaixo Vamos ficar de olho aqui no nosso ar, né Tem um baúzinho aqui Já vamos pegá-lo aqui Opa Esse baú aqui é o que? Ah, é mais ar para a gente Beleza Sua tripulação pode lançar barris de ar Beleza Tem mais um baú por aqui por baixo Ó, bacana aqui, ó A raia, né E essa portinhola aqui, vamos ver Hum, tem alguma coisa aqui Ah, tem um baú aqui, ó Beleza Esse é o baú do remédio, né Vamos lá, cano Vamos pegar esses remédios aí Hum, tá Beleza Encontro uma saída Ah, aqui está tudo fechado Não dá para passar entre as vigas aqui Tem uma luz ali passando Será que é por ali? Não Muito estreito para ele passar, né Ah E agora, brother Por onde eu vou? Hum, a visão aqui ainda não mostra nada Dá para ver os Os peixes lá do lado de fora, né Mas Ele não passa por aqui O ar está acabando Já ficou vermelhinho Agora o bagulho vai ficando tenso Cadê a saída, velho? Caraca Ah, por aqui também não é Agora, velho Vou para onde? Nada Ih, velho Acho que eu vou morrer Já era Acho que já era Não estou achando a saída aqui Opa Ah, beleza Putz, estava na minha frente, velho Praticamente no local onde Onde a madeira caiu ali, né Destruiu o baú Era só seguir por ali O ar já acabou Agora está tirando a nossa barra de vida, né Ufa Beleza, velho Por um instante achei que eu fosse morrer ali Hum, beleza Tem um Um pequeno caminho aqui, né Submerso É por ele mesmo que nós vamos Ih, mano Desviar das pedras aqui É, a câmera não me ajudou agora, né Não deu nem para ver aquela pedra ali Mas já acabou aqui o A corrente, né Ih, tubarão ali, mano Quem que é esse Quem que era esse truto aí, mano Vamos pegar a área aqui Evite ser atacado E saquei Baús de tesouro Vamos ter que nos esconder aqui Nas algas, né Vamos ver O sino está a 50 metros Acho que esse aí vai me pegar, hein É Nem deu tempo de chegar em outro local, né Nos destroços ali Para se esconder Pegar esse fragmentozinho aqui Vamos esconder aqui nas algas Esperar o momento certo Para ir para o sino Será que dá? Será que... Ih, não vai dar não O bicho vai me pegar de novo Mais um mordidão Mas alcançamos agora o local Beleza Vamos segurar o Ezinho aqui Para a gente subir lá para cima Beleza Quase que viramos Lanchinha aí Dos tubarões Ora Tiveste sorte? Encontrei um engradado escondido Sob um cardume de tubarões Infelizmente o elixir de dentro está Bastante estragado Pragas Infortunios Teremos que roubar remédios agora Lembra-te do perdão, Teth Temos que ser discretos Diz o Ornigold Um pirata hoje orgulhoso demais Para se chamar assim Ele apenas prefere cautela aos canhões Cautela não é nada sem carisma Se um homem se portar como tolo Convencerá somente os tolos Mas ao se tornar o diabo Todos os homens se submeterão E serias tu o diabo? Que isso, vai explodir aí o bagulho? Para uma plateia? Sim É tudo um grande espetáculo Dá a tuas presas algo a temer Alguma Coisa infernal De um sonho febril E os homens Cairão de joelhos Em súplica ao seu senhor Antes de mais nada Adeus Qual é a bonezão? Tem que trocar essa calça aí, mano Se cagou toda aí agora Se encontrares uma forma discreta De conseguirmos remédios Diga-me logo Caso contrário Eu mesmo cuidarei disso Beleza Mais uma missão concluída Ficou faltando um baú, né? E não deu para evitar ser atacado Os tubarão deram umas mordidas aí Nem nós Ah, beleza Essa missão aí foi concluída Deixa eu ver aqui no mapa Para onde eu tenho que ir agora Lá próximo de Nassau Agora Nosso objetivo Advogado do Diabo É a próxima missão Vamos usar a viagem rápida Aqui para Nassau Ou será que aqui é mais perto? Não, acho que Nassau é mais rápido mesmo Vamos usar aqui Cadê o barquinho Para voltar para o Gralha Beleza Sarpar para o mar novamente Hum, 3200 metros, cara Puts, maior distância Esqueminha de sempre Vamos dar uma acelerada aqui Beleza Opa Você deveria melhorar o Gralha Antes de começar essa missão É, pelo visto Vamos ter que dar uns upgrades Está faltando aí uns upgrades no Gralha O que a gente vai fazer então? Eu vou Eu estou com pouco dinheiro, né? Vou ter que arrumar mais dinheiro aqui Vou arrumar esse dinheiro Vou fazer os upgrades E Vejo vocês Para começar a missão Né? Assim que eu tiver os upgrades necessários Beleza? Beleza, então Já fizemos todos os upgrades Que eram necessários aqui Né? Estava mais querendo que eu fizesse Upgrade das armas mesmo Que do Da armadura do Gralha, né? Melhorei aqui os canhões laterais Melhorei também o O Ariete, né? O Ariete E agora vamos lá Agora sim Vamos começar a missão Advogado do Diabo Foram atacados Como assim, cara? Como assim, cara? Como assim, cara? É um cachimbo flutuante, brother O trarei de volta Deixa o homem Ele provocou isso Assim mesmo Ó E o cachimbo Falou pra deixar, velho O cachimbo flutuante ali Falou pra deixar Então não Não vai não Ali provavelmente bugou, né? Ali devia estar o Hornigold Mas só ficou ali o O cachimbo dele aí Flutuando Vamos lá Nosso objetivo é encontrar O Vingança da Rainha Ana É o navio do Do Barba Negra E com o objetivo opcional Devemos encontrar Cinco sobreviventes Vamos lá, então 2.200 metros Aqui de distância Capitão, há um naufrágio Mais adiante Parece recente Estou vendo Vamos torcer Para o que o Tete Não tenha tido Ali na direita, né? Então Eu ia acelerar aqui Mas Como pelo visto Os naufrágeos Já estão aparecendo aqui Já vamos resgatando Aqui a galera Pra ir fazendo O objetivo opcional Mais um ali na esquerda É o Tete O Hornigold E essa birra inútil Dos dois Não te afeta Afeta, sim Mas ambos Têm o coração No lugar certo Os dois querem o melhor Para as pessoas De na salva Mas se é essa Onde tem mais aqui Parece que tem um Mais ali na frente, né? Deixa eu desviar aqui Desse banco de areia Eita, olha esse vento, mano Beleza Três aí Caraca, cara Olha esse vento Tá quase virando Na via aqui, brother Deixa eu tentar virar aqui, né? O vento não tá querendo deixar Parece ter um Mano ali Na frente, né? É, não é bem aqui, né? Aqui é onde tava Afundando o navio, né? Beleza Quatro de cinco, né? Tá faltando só um aí Vamos entrar ali Naquela Naquela área verde E ali a gente Deve ter que achar Já tem mais um mano Aqui na frente Com isso já completamos Aí o objetivo opcional Tô bem tranquilo, né? Não Não tivemos que procurar muito Beleza Agora vamos procurar aí O Vingança do Rainha Ana, né? Vou tentar sair aqui Do Do raio de visão Desse navio Bom, tem os três navios aqui Com um raio de visão Quase um em cima do outro Hum, essa é uma fragata inglesa Onde será que tá aí O Vingança Tomar cuidado Porque tem uma ilhota Uma Uma ilhota, né? Uma pequena ilha aqui A gente ia dar de cara com ela Não tô vendo em lugar nenhum navio Não, ali é É uma rocha Caraca, velho Onde é que tá esse navio, brother? Uma área bem grande aqui, né? Pra gente tá procurando por ele Imagino que deve estar próximo A alguma ilha Alguma coisa assim Ó, aqui parece que tem um navio Não, mas as bandeiras são São inglesas Dois navios ingleses ali Mais um inglês aqui Hum, tem um navio ali atrás Também é inglês Cara, não tô vendo nem sinal Do Vingança Ali é aquela rocha Que a gente já tinha olhado Anteriormente Que parece É, esse aqui não parece ter Ter uma bandeira inglesa, né? Parece ser uma bandeira negra mesmo Eu acho que é aquele ali Vira, filho Caraca Tô tentando virar Esse navio aqui há um ano Ele não vira Ah, finalmente Começou a virar Caramba Tô segurando aqui pra esquerda Não tem pão O navio não vira, mano É, realmente Parece ser aquele ali mesmo Não é bandeira inglesa Nem bandeira espanhola Bom, a gente tem um navio Vindo pra cá agora, mano Deixa eu ver se eu consigo Desviar dele aqui pelo lado É, é ele mesmo Tenho quase certeza Beleza Beleza, encontramos ele aí Vamos lá então Aproxime-se do Barba Negra Pelo visto Ele não tá numa situação muito boa Deixa eu tentar passar pelo navio dele Pra não precisar dessa volta toda Protejo o Barba Negra É um novo objetivo Ilha Mariguana Tem poucos, né? É, segredos, né? Vai, pula, filho Caraca Hum, mate guardas em bombas de linha Envoltos, né? Na fumaça aí Da bomba de fumaça Caraca Não tá saindo nenhum contra-ataque aqui, mano Beleza Agora sim Só deu dois Vamos ver se a gente joga uma aqui Agora vai o resto É, já foi aí o objetivo opcional Completo, tranquilinho Deixa eu sair de perto dessa granada Quebrar a defesa dele aqui Só falta um Acho que só falta esse aqui Beleza Foi geral Hum, só isso E agora? Ah, beleza Ah, tá, beleza Então ele tá precisando de alguém Que controle aqui o navio, né? Depois eu volto pro Gralha Vamos lá Então nosso objetivo agora É abordar esse Manowar Não dá pra botar Ah não, já tá marcado já Beleza Então vamos lá Vamos pra cima Esperar entrar na área ali Que a gente possa usar Aparentemente ele não tem morteiros, né? Tô apertando aqui o quê? Não tá acontecendo nada, então Imagina que o Vingança não tenha morteiros Beleza Escapamos aí do Dos tiros do morteiro do Manowar Chegar mais próximos Pra poder usar nossos canhões Nossa, mano Caraca Olha o dano desse bicho, velho Bruto esse navio Do Barba Negra Caraca Causa muito dano, cara Não sei se o Gralha consegue ficar desse jeito, né? Se ficasse Seria muito bom, cara Pô É um dano Tal Que ele causa Vou dar a bala encadeada Pra dar uma Uma lirdada aí Nos movimentos dele Acho que rapidinho A gente já termina Vingança do Rainha É muito bom mesmo Esse navio Beleza Completo aí Ainda bateu ali na ilha O casco rompeu, rapazes Bade o salão e pegue Beleza Nossa, o velho é o capitão, então Vamos lá Vamos lá Vamos subir aqui Quer dizer Ele sobe automaticamente, né? Vamos ligar primeiro Desse guardinha aqui Pois Vamos pular aqui pro lado Vamos vir aqui mais pra perto Daqui eu acho que não dá pra pular Diretamente nele Então vamos dar um teco nele aqui Beleza Dois tirinhos Completada a missão O capitão foi morto E aí, Barbão Matei o cara pra tu, hein? Não estou habituado a matar, capitão Caso tivesse te rendido Não estaria sangrando Caio a boca, seu merda Serás enforcado e tua carcaça deixada ao sol Tal como ovo em Boston O rei ofereceu perdão Hum, beleza Agora nós temos os remédios aí Senhor mãos Daqui confiando na sorte e força bruta Temos que ir a Charlestown pelo lote todo Beleza Ganhamos o boné Ganhamos Encontra-me em Charlestown Em um mês A partir de hoje Beleza Então já temos nosso próximo destino Com isso completamos Mais uma parte do nosso detonado 100% de sincronização Eu espero que vocês estejam gostando Não esqueçam de curtir os vídeos Não esqueçam de se inscrever no canal E se possível Não esqueçam de compartilhar Pra dar aquela moral Valeu galera E até a próxima E até a próxima